E aí pessoal, hoje eu vou falar aqui do filme A Novata, que tá aí disponível na HBO, a gente tem a Isabelle Fuhrman, que fez A Orphan, né, ela cresceu e fez alguns filmes não muito conhecidos, mas ela tá aí nesse aí, que é da HBO, eu tinha ouvido falar que era um baita filme, tipo, Cisnei Negro, e ok, assim, até pode ter alguma coisa do Cisnei Negro, mas eu achei, assim, um filme bem chato, bem previsível, porque a gente tem ali a Alex, que ela é viciada em tirar boas notas, e ela quer porque quer entrar no time de Remo, e ela só quer entrar porque ela quer, porque ela não precisa da bolsa de estudos, e aí ela dá o sangue por causa desse time, mas não tem um princípio o filme, não tem, assim, um fundo, não tem uma coisa nossa, sabe, Então, eu achei um filme bem chatinho E aí Obrigado.